Olá, seja bem-vindo ao Jogo Extra. Em canoagem, Fernando Pimenta conquistou o 15º título de campeão nacional de fundo da sua carreira em Mirandela. O canoista competiu em K1 e tendo completado a primeira prova oficial da época em 20 minutos, 34 segundos e 73 centésimos. Nos desportes de combate, no Campeonato Regional Norte em Caneto, a secção Taekwondo Sporting Braga conquistou 5 medalhas de ouro e uma de bronze. No Campeonato Nacional de Wuxu, Kung Fu Moderno em Liria, a associação desportiva Wulim conquistou 5 medalhas de ouro e 11 de prata, nos diversos escalões e vertentes da modalidade. Em dança, no 1º Circuito Nacional de Dança Par em Paredes, a Bracaratim conquistou 7 medalhas de ouro. As vitórias foram alcançadas por 4 duplas nos escalões de iniciados, júniores e juvenis, nas vertentes standard e latinas. No judo, na Taça da Europa de Júniores em Coimbra, a judoca Thais Pina, que compete em menos de 70 kg, conquistou a medalha de prata. Portugal ainda assumiu 3 medalhas de bronze. Rochelle Nunes, da categoria Mais 78 kg, está fora do Grand Slam de Tbilisi, após perder o combate com a nirlandesa Karen Stevenson, no último dia da competição que decorreu na Georgia. No motociclismo, Miguel Oliveira alcançou o 16º lugar na 1ª etapa do Mundial de Motociclismo em Portimão. O piloto foi obrigado a desistir da grande prova de domingo, após a queda que sofreu em consequência da ultrapassagem do espanhol Marc Marquez. Nesta competição, o vencedor do Grande Prémio Portugal é o italiano Francesco Bagnaia da Ducati, que passou a assumir a liderança do campeonato de MotoGP com 37 pontos. No ciclismo, João Almeida conquistou este domingo o 3º lugar na Volta à Catalunha. O ciclista Luz terminou a sua prova a 58 segundos do vencedor. Em Vela, Pedro e Sofia Barreto venceram a primeira prova de apuramento nacional da classe Snipe, que decorreu em Cascais. Os velejadores foram os primeiros em 4 regatas. No Remo, o Viana Remedores de Lima venceu a prova por equipas da 9ª Regata Internacional Centro de Mar, no Rio Minho, Viana do Castelo. Seguem os resultados da 6ª jornada da fase de apuramento do Campeonato Nacional de Hóquei em Campo. O União de Lamas venceu a Casa Pia por 3-1. O Lisbon Casuals perdeu com a Adela Usada por 1-8. O Juventude Hóquei derrotou o Clube Futebol Benfica por 9-2. Na 5ª jornada do Campeonato Feminino, o Grupo Desportivo Viso venceu o Clube Futebol Benfica por 6-1. O Lisbon Casuals também saiu vencedor do encontro com a Casa Pia por 7-1. Apresentamos os resultados de futebol com o Luís Magalhães. Obrigado, Andréia. No futebol, está de regressa para o Nacional da Associação de Futebol de Braga com a 2ª fase. O Joano venceu o Furgens fora por 2-0 e assumiu a liderança da Série 1 de apuramento de campeão na 1ª jornada. O Joano ainda beneficiou do empate a uma bola entre Vieira e Ponte. Já na Série 2, igualmente de apuramento de campeão, registaram-se dois empates sem golos, entre Ribeirão, 1968 e os chandirenses, e ainda entre o Prado e o Malmars. Nas séries de manutenção, destaque para os dois empates na Série 3, na recepção do Martim ao Taipas, 2-2, e na deslocação do Santa Maria ao Santa Olália, um igual. Ainda nota para o equilíbrio na Série 4, com o Marinhas a triunfar no terreno do Arões por 1-0, e com o empate a duas bolas entre Esposendo e Berço. No futebol feminino, o famalicão ganhou o derby com o Lanque Vilaverdense em casa por 4-1 na 17ª jornada do Campeonato Nacional. Já o Sporting Braga venceu na visita ao terreno do Torrezo por 6-3, e segue no segundo lugar com 39 pontos, os mesmos que o Sporting. As leoas que impuseram a primeira derrota da temporada ao Benfica, ao ganharem por 1-0 no derby no Estádio da Luz, que registrou um recorde de assistência no futebol feminino português, com 27.221 adeptos presentes. Na tabela classificativa, as famalicenses aumentaram a vantagem para a equipa de Vilaverde, tendo agora 31 pontos na 5ª posição, mais 8 que o Lanque Vilaverdense, que segue com 23. No futebol feminino, no regresso do campeonato após o Europeu, o Nuno Alves ganhou em casa por 3-2 ao Águias de Santa Marta na 19ª jornada da fase regular. Já o Santa Luzia de Viana do Castelo triunfou fora perante o Arneiros por 2-1. O Nuno Alves chega na 2ª posição com 49 pontos, atrás do líder Benfica que continua só com vitórias após ter derrotado o Gondomar por 8-1. O Santa Luzia está na 4ª posição com 38 pontos, a somente 3 do 3º posto ocupado pelo Sporting. No futebol masculino, o Sporting de Braga venceu o derby minhoto com o Can 12 por 7-3 na 19ª ronda da fase regular do Campeonato Nacional. Os bracarenses chegam na 2ª posição da tabela classificativa com 47 pontos, estando na perseguição ao líder Sporting, que tem 50, que ganhou na visita ao reduto do Portimonense por 6-5. Já o Can 12 continua no 10º posto com 10 pontos, um lugar acima da zona de despromoção, sendo que o Portimonense, o 11º classificado, tem 7 pontos. De volta a ti, Andréia. Obrigada, Luís. O Atleta Canal esteve presente na 1ª edição do Guimarães Fight Challenge. O evento contou com a presença do vereador do Desporto da Câmara Municipal de Guimarães, Nelson Fergueiras, e com a colaboração do atleta e responsável técnico da Associação de KFT, Ivo Cardoso. Este evento é o GFC, é a 1ª edição do Guimarães Fight Challenge. É um desafio que nós fizemos com várias modalidades dentro do campo. Nós tivemos durante o dia todo provas, desde o Rumble Kids para os miúdos, amanhã foi dedicado aos miúdos. Tivemos à parte da tarde o light campo, e agora à noite podemos ver atrás combates na cage, no ringue, em vertentes do Submission, Full Camp e Knockdown. Assim, é a 1ª edição, fomos um bocadinho, digamos que às cegas, e a palpar terreno no que seria respetável do público e à adesão. Mas, no início da noite eu vejo que foi uma aposta ganha, não sabemos a contabilidade geral de quantas pessoas estão cá, mas a adesão e a envolvência que o público está a ter, eu acho que é para repetir, e pelo menos todos os anos fazemos uma ou duas edições do GFC. Olá, boa noite. Bem, estes eventos eu acho que são importantes por dois motivos essenciais. Em primeiro lugar, pela competição desportiva que estes eventos representam, não é? Portanto, temos aqui mais uma modalidade, mais um desporto a ser praticado em Guimarães, com excelentes condições, com muito público a assistir, mas também porque representa a vontade de um clube de Guimarães em organizar este tipo de provas. E, portanto, isto é uma prova organizada por um clube que teve a capacidade de montar esta gala com a qualidade que tem, e isso é muito importante para o desportinho Guimarães também. Seguimos com os resultados da 17ª jornada do Campeonato Nacional de Handball Feminino. O ABC venceu o Colégio de Gaia por 30-22, o Benfica derrotou o Alpen Durada por 26-21, o São Pedro Sul perdeu com o Madeira Sado por 23-30. O 1º maio superou o C.A.A.L.E.S.A. por 26-23, o Gilianos venceu o Alvário por 28-26, o CS Madeira perdeu com o Maia Stars por 18-24. Em esgrima, na 5ª etapa do Circuito Europeu de Sub-23, em Lausanne, esta terça-feira, a equipa portuguesa de espada masculina conquistou o 5º lugar entre as 12 equipas inscritas. Na 22ª jornada do Campeonato Nacional de Basquetebol Feminino, o CP Natação venceu o Vagos por 61-49, o Benfica derrotou por 76-54, a União Suportiva. O Francisco Franco venceu o Cabo Madeira por 90-75, o Guedes a derrotou o Clube Galites por 70-67, o Imortal perdeu com o Jogueira por 72-78. O Quinta dos Lomos venceu o Olivais por 86-77. Segue o atletismo. João Vieira classificou-se no 10º lugar da prova de 35 km marcha do Mítico Dundes da Eslováquia, após cumprir os 35 km em 2 horas, 33 minutos e 34 segundos. João conquistou a 2ª melhor marca portuguesa de sempre na distância. Filipe Azevedo, do Estoril Praia, e Raquel Rocha, do Senatril, são os campeões nacionais do triátulo média distância pela 4ª vez. A prova aconteceu na ilha de Porto Santo, Madeira. Em Bócia, a seleção de Bócia Sénior de Famalicão, orientada por Luís Silva e Vânia Pinheiro, conquistou o Campeonato Nacional Zona Norte, que se realizou no Complexo Desportivo de São Cosme, em Famalicão. Na 23ª jornada da fase regular do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, o Ribadave perdeu por 1-8 com o Sporting, o Famalicense perdeu por 4-5 com o Oliveirense, o Hóquei Barcelos venceu o Adévalongo por 5-1, o Passo de Arcos derrotou o Parede Futebol Clube por 3-2, o Murchos venceu o Futebol Clube do Porto por 3-2, o Sporting Tomar perdeu por 2-3, frente ao Benfica, o Juventude Viana superou o Hóquei Clube de Braga por 29-3. Ainda apresentamos os resultados de vôleibol feminino nos jogos para a Taça da Federação Portuguesa de Vôleibol. O Vitória Sport Clube venceu por 3-0 o Sporting Braga, o Benfica também venceu por 3-0, o Sport Clube de Espinho, o CS Madeira perdeu com o Porto Vôlei por 0-3, o Castelo da Maia derrotou o Guicevilacondense por 3-1. Na mesma competição, mas na divisão elite, nas meias finais, a AJM Futebol Clube do Porto venceu por 3-0 o Clube K e já está na final da prova. O Sporting vai vencendo o Leixões por 2-1. Siga as redes sociais e o site do Atleta Canal para ficar a par dos últimos resultados desportivos. Desejo-vos uma boa semana. Siga as redes sociais e as redes sociais e as redes sociais. Obrigado. Obrigado.